Nos estúdios da Record TV Goiás, em Anápolis, uma edição pra lá de especial do Balanço Geral nos bairros. Uma grande cidade, cidade que está no coração do Brasil e que hoje está comemorando 114 anos. No dia em que a cidade completou 114 anos, quem ganhou o presente foi o telespectador. Quatro grandes prêmios foram sorteados ao vivo pela Débora Lira. O primeiro foi o presentão da construção, oferecido pela irmã Soares. Maria da Luz Landim de Oliveira, de Aparecida de Goiânia, foi a sortuda. Tem mais três sorteios, então calma, galera de Anápolis, fica ligadinho aqui, porque hoje a gente preparou um programa incrível pra vocês. Segura aí, a primeira foi de Aparecida, mas pode ser que as próximas três sejam daqui de Anápolis. Eu acho que é muito bacana, eu queria que o Divino falasse, aqui em Anápolis, uma das lojas mais bonitas do grupo Irmão Soares, está aqui na cidade de Anápolis. Agora o que eu quero saber é, aqui em Anápolis, o público também pode ter aquelas condições que a gente encontra em Goiânia, Aparecida e outras cidades, Divino? Ô Luares, pode sim, a gente acabou de revitalizar a loja agora, toda climatizada. A gente está aqui na Avenida Brasil, número 320 Andracel Center, uma das melhores lojas de Centro-Oeste, né? Então assim, está bem pertinho aqui, Anápolis merece dar os parabéns pra toda a cidade de Anápolis, moradores, né? Mais um ano de vida, uma bela cidade, a melhor cidade do Centro-Oeste, parabéns a todos aqui. E todos os outros premiados saíram de Anápolis mesmo. Abner Salomão Dias Pacheco ganhou o enxoval dos sonhos da Enxoval Bem Me Quer. Chegou, chegou o momento de Anápolis poder comemorar ainda mais. Você que é de Anápolis, Aparecida e de Goiânia, Goiânia, aproveita que está esse friozinho e vai lá renovar o seu enxoval, porque a gente também está dividindo em até 10 vezes sem juros. A bolsa de estudos oferecida pela Uni Evangélica foi direto pra Divina Bernardo Manso, que vai poder fazer o curso online. O motivo dessa parceria com a Record é exatamente divulgar essa importância do ensino à distância hoje no Brasil e aqui em Anápolis, né? E a Uni Evangélica oferece mais de 20 cursos EAD, estamos elaborando mais cerca de 10 a 15 cursos para que essa demanda das necessidades da população sejam efetivamente atendidas. E quem levou um ano de compras grátis nos supermercados Tatico foi a Marilene Lobo de Melo. A Anápolis ganhou esse um ano de supermercado grátis aqui da Rede Tatico e ela vai poder escolher qualquer uma das seis lojas que tem na Grande Goiânia. Mas o programa não parou por aí. Do estúdio, o apresentador Oluares Ferreira levou muita informação para quem estava em casa. E agora tem notícia boa pra você. No mês de julho, o Grupo Tectron está em festa. Nascida em 1991, está completando 30 anos de existência. Seguindo por todo esse tempo os pilares que formam sua essência da seriedade, da transparência e do profissionalismo. O Grupo Tectron agradece todos seus clientes e parceiros por essa longa trajetória. E agradece em especial a todos os colaboradores que são engajados no propósito de entregar tranquilidade aos clientes. Eles são Tectron. O prefeito de Anápolis também participou ao vivo do programa. Falou sobre o aniversário da cidade. Temos alegria de saber que é uma cidade importante, bonita, de um povo acolhedor como Anápolis, que está fazendo 114 anos e por isso nós precisamos comemorar. E destacou a importância de Anápolis receber uma edição especial do Balanço Geral nos bairros. Anápolis se sente muito honrado em estar recebendo aqui o Balanço Geral. Nós que ganhamos de presente, né, essa sede nova da Record na nossa cidade. Realmente Anápolis está muito feliz. E receber vocês aqui na data do aniversário da cidade, quando Anápolis faz 114 anos, realmente deixa toda a população de Anápolis muito feliz. E como o dia era especial, a música não poderia faltar. Os telespectadores curtiram o som da cantora Safi. E a dupla vocal A2 fez todo mundo dançar ao som do Bom Sertanejo. Enquanto o som do paredão toca, cegaça o seu batom de cereja, eu bebo cerveja, eu bebo cerveja.